Olá pessoal, há algum tempo eu conheço o Instituto AlgaCross e agora eles estão com um evento que inclui a galera do vôlei e eu quero te convidar a jogar por uma causa, você pode se inscrever, pegar seu kit e participar do AlgaMais Chame seu time, pratique a inclusão pelo esporte Vamos mostrar que o vôlei apoia o dia nacional da luta da pessoa com deficiência Sou mais vôlei, sou AlgaMais